Sejam bem-vindos ao canal, gatinhos! Nossa, que colégio enorme! Bom, melhor eu entrar, né? Será que aquela é a novata? Com licença, moça, você é a novata? Ah, eu sou sim, por quê? É que eu vou te mostrar a escola, depois eu te deixo uma diretoria pra pegar a chave do seu quarto, ok? Está bem. Vem, vamos logo! Por último, o campo de futebol... Nossa, que colégio enorme! Você não se perde, não? Não, vamos logo lá na sala da diretoria. Ok, vamos! Bom, aqui é a sala, é só entrar. Ah, legal! Qual é o seu nome? Meu nome é Estela, e o seu? O meu é Luna, muito prazer! Ah, entra logo, mulher! Tá bom, tá bom! Com licença, diretora! Olá, querida! Veio pegar a chave do dormitório? Sim! É... qual é o seu nome? Luna, senhora! Certo! Hum... Aqui está! Está bem, obrigada! De nada, querida! Com licença! Eu acho que é aqui! Uau! Nossa, que sala bonita! Eu vou ver meu quarto! Oh, moço! Você não deveria estar na sala agora? Quem é você, garota? Aqui é meu lugar! Pra sua informação, é o nosso dormitório! Ai, bom, com licença! Quem ela pensa que é pra gritar comigo? Ela vai ver só, não vou acordar ela amanhã! Ah, vai! Até que meu quarto é bonito! Ai, vou arrumar minhas coisas! Ufa! Acabei! Vou dar uma olhada em volta! Hum... 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 Será que tem terraço aqui? Eu acho que não, senão a Estela tinha me mostrado! Meu Deus! Eu esqueci de perguntar à diretor o calendário das aulas! Vou lá perguntar pra ela agora! Pode entrar! Ué, você de novo! Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não! Eu só vim perguntar se tem o calendário das aulas! É, tem sim! Qual é o seu nome mesmo? Luna! Terceiro ano, certo? É isso aí! Aqui está, querida! Obrigada, diretora! Amanhã eu começo as aulas, né? De nada! Até amanhã! Está bem, licença! Ah! Ai, me desculpa! De boa, mulher! Ah, fiquei no 301! O quê? O que foi? O seu colega de quarto é o Adam? Eu acho que sim! Ai, ele é o mais encrenqueiro da escola! Chamo ele até de Bat Boy! Você está falando sério? Sim, amiga! Eu não tenho medo dele! Mas muito obrigada por avisar! Ok, mas... Vê se tu não vai cuidar! Não precisa ficar assim não, tá? Bom, eu vou para os dormitórios! Tchau! Ai, eu vou é descansar! Eu vou ir logo! Que som é esse do chuveiro? Meu Deus, ela já está acordada! Já sei! Vou trancar ela no banheiro! Bom, é melhor eu dar no pé! Lá, lá, lá! Acho que eu estou pronta! Ué, a porta está trancada? Ai, só pode ter sido aquele moleque! Calma, Luna! Nossa, como eu sou burra! É só eu me teleportar! Ele que se prepare, eu vou me vingar! Vocês entenderam? Professora, desculpa pelo atraso! Ok, só dessa vez! Muito obrigada, professora! Isso não vai se repetir! Não precisa se curvar! Se sente lá do lado do Adam! Que soco! E como eu estava dizendo? Se eu fosse você, eu parava de dormir e iria estudar! Quem é você para mandar em mim, garota? Sem conversinha, ir atrás, pessoal! Cadê meu dinheiro? Eu não tenho todo esse dinheiro! Agora está sem dinheiro, né? Socorro! Socorro! Ué, quem está pedindo socorro? Eu vou lá em cima! Não! Solta ele, cara! O que você está fazendo aqui? Corre, garoto! Não se intrometa na minha vida! Se for para você machucar os outros, eu vou me intrometer sim! Ai, que garota irritante! Amiga, pelo amor de Deus, você está bem? É, estou sim, por quê? Ah, como é que você sabe? É o que mais comenta no colégio! Mas que bom que você está bem! Obrigada! Bom, eu vou para a sala! Tchau, Estela! Gente, que tumulto é esse? Vai, Adam! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Saiam todos daqui agora! E você? Vem comigo! O que você está fazendo, garota? Eu vou cuidar do seu machucado, seu idiota! Oh, garoto! Estou sem me cuidar! Cala a boca! Pronto, morreu? Ai, eu vou indo logo! Dá licença! Que garota estranha! Finalmente, eu vou para o meu dormitório! Mostro quem é você! Ai, desculpa! Me chame Jack! Amiga doada! Prazer! Sou a colega de quarto dele! Ah, ok! Muito obrigada! Ah, ele está na enfermaria! De nada! Eu acho melhor eu estudar! E aí? Salve! O que faz aqui, mano? Que uma notícia péssima para tudo! Ah, não! O que foi que você fez? Então! Jack, fala logo! Tá bom, tá bom! Vocês vão vir para cá amanhã! Quê? É, cara! Tu está ferrado! Eu acho que não! Vou pedir ajuda para alguém! Para me livrar dela! Quem precisa pedir ajuda! Bom, falou! Ei, cara! Malta aqui! Ai, eu quero curiosidade! Meu Deus! Que matéria difícil! É, cara! Eu acho que você errou o quarto! Eu não errei! Vim falar contigo! Ah, o que você quer, hein? Bom, preciso da sua ajuda! Em troco, faço o que você quiser! Hum, interessante! O que eu vou fazer? Você vai fingir ser minha namorada! O quê? Eu me recuso! Pô, me ajuda aí! Vou pensar no carro! Tá, eu vou pensar! Amanhã eu dou a resposta! Valeu! Hum, base daqui! Ok! O que foi, diretora? Vieram me contar que você agrediu um colega e você sabe que eu não admito isso! Quem foi que falou? Eu não vou falar quem foi! Mas você terá uma punição! Hum, por assim... Você vai mostrar o colégio para a novata! O quê? Não tem outra coisa para eu fazer, não? Não! E vá agora! Ai, saco! Hum... Acho melhor ir para a sala! Eu só vou pegar meus livros! Cara, não precisa! Mostrar o colégio! Eita, vida boa! Tatam! Volta pra mim, vai! Ow, ow, ow! Pode ir desgrudando, rapá! E quem é você, garota? Eu sou a namorada dele! Isso é pura mentira! Ele nunca me trocaria! Vai! Eu quero provas! Eu não preciso de provas, queridinha! Então vocês não passam de uma mentira! Claro que não, meu amor! Desculpa por isso! É... Até que você beija bem, hein? Traz uma informação! Foi um beijo técnico, tá? Aham, sei! Valeu! Hum... Tem gosto de morango! Dá vontade de cabular! Ei, mocinho, tá fazendo o que fora da sala? Vai logo pra sua sala! Ai, ferrou! Já tô indo, diretoria maravilhosa! Hum... Eles pensam que eu não vi! Com licença, Adam e Luna! Me acompanhem para a minha sala! Um erro! O que foi que eu fiz? Diretor, o que que eu fiz? E você ainda pergunta? Eu não fiz nada, diretora! Tenho certeza! Não foi o que eu vi! Vocês dois estavam se beijando! Ah, era isso! O que foi que você disse, Luna? É verdade, diretora! Isso não vai se repetir! Bom, vocês já sabem que vão ter uma punição, certo? Sim! Vocês vão organizar a biblioteca depois das aulas? Sim! Bom, agora vão pra sala! Agora é o trabalho, garotos! Ah, não! Eu tô morrendo de preguiça! Ei, acorda! Não pensei que eu vou fazer tudo sozinho! Mas quem lascou o beijão foi tu! Ah, mas eu quase ia me esquecendo! Você disse que eu faço o que você quiser! Então eu quero que você limpe toda a biblioteca! Que? Ah, por que que eu fui dizer isso? Sem reclamações, senão eu mudo de ideia e você vai fazer tudo sozinho! Tá bom, tá bom! Ah, mas eu acho muito bom! Luna, isso não vai dar certo! Quer ajuda? Não, eu sei muito bem me virar sozinha! Tá bom! Depois não diga que eu avisei! Mi, 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 mi! Tá vendo? Eu não caio! Ah! O que? O que você ia dizer mesmo? Hum, valeu aí! Ufa, acabamos! Você tá com a chave do dormitório? Sim, por quê? Porque eu vou tomar banho, me dá! Hum, tava um banho em conjunto? Ah, claro que não! Nossa, não precisa acreditar também! Oi, mulher! Oi! Vai ter uma festa! Você vai querer ir? Hum, óbvio que sim! Mas como a gente vai pra festa? Tá bom, te explico tudo bonitinho no WhatsApp! Ah, como assim você sabe meu WhatsApp? Eu tenho os meus contatos, tá? Ah, tá bom! E aí, a que horas? Às sete horas! Beleza! Ok, amiga, vou chamar os outros! Ok, tchau, tchau! Hum, acho que eu já tô pronta! Ué, cadê ele? Ah, já deve ter saído, ele é mó popular! Bom, melhor eu ir logo antes que me atrase! E aí, mulher! Nossa, amiga, como você tá gata! Ah, obrigada! Você também tá! Tá afim de comer? Eu tô sim! Então, vamos lá comer alguma coisa! Oi? Será que aquela foi aluna ou foi engano? Oi, Adam! Ah, não, vou fugir! Eu já sei como vou fazer pra esses dois terminarem! Ai, eu tô tão cheia! Ai, eu também tô! Bom, eu vou ali no banheiro, tá bom? Ok, vai lá! E aí, Adam? Ai, que mina chata! Sai de perto de mim! Luna, volta aqui! Luna! Sai daqui! Eu não quero falar com você! Luna, me escuta! Foi mal entendido! Você só tava me usando, seu idiota! Sai! Bem, depois disso, eu não tive mais coragem de olhar na cara dele! Ele tentava falar comigo, mas eu sempre ignorava! Veja bem, duas semanas se passaram! Jack... Que foi, cara? Tu tá bem? Não, cara! Não tem aluna que eu falei! Sim, o que aconteceu? Ela pensa que eu beijei ela, mas não foi bem assim! Entendi! Que festa que foi? Foi... Achei essa imagem! Sério, cara? Sim! Te mandou no WhatsApp, beleza? Obrigado, cara! Que isso, brother? De nada! Jack, conhece a amiga dela? Conheço, sim! É motor de Estela, não é não? Deve ser! Tem como eu mandar o WhatsApp pra ela? Ok, mas se liga, hein! Pode ficar tranquilo, meu coração já tem dona! Oi, é Estela, né? Sim! Já colocou a carta no armário? Eu espero que ela te perdoe, cara! Eu também! Bom, vou indo! Ok! Manda um mensagem quando ela for! Beleza! Que demora foi essa, bonita? Desculpa, eu tava terminando a atividade! Oi, oi, oi! Uma chatinha de amor! Me encontre no terraço de milhão do secreto! Eita, será que eu vou? Está bem, eu vou indo! Beijinhos! Beijinhos! Agora eu vou avisar que ela já foi! Olá! Luna? Não, era você! Espera, eu quero te mostrar uma coisa! Então, você tava falando a verdade? Sim, eu quero te contar uma coisa! Eu te amo, gatinha! Será que posso te chamar de minha? É, pode! Bom, eu e ele... Começamos a namorar de verdade agora! E a ex dele não perseguiram vocês? Bom, ela encontrou um amor! E eu e ele nos casamos! Você aceita, Ada Salles, como seu legítimo esposo? Aceito! E você, Ada? Aceita a Luna Smith como sua legítima esposa? Aceito! Então, podem beijar a noiva! Vem cá, seu bad boy! Claro, minha princesa! Tchau, tchau, tchau!